A terceira partida desta primeira jornada da LPCS, em que temos basicamente um jogo, vamos chamar-lhe um clássico, não é? É um duelo a mimalesco, são touros contra lindas ibéricas, portanto, isto hoje vai ser garras e coronadas de todo lado. Umas investidas do Catano. Bem, temos o terceiro jogo aqui pronto para começar, mas antes de começarmos isto tudo, vamos lá ver, por aqui o ponto que me diz, o Bullse vem para esta partida com um stand-in, sai o EMP que não pode jogar, eventualmente, não é? E está aqui o Bazzi no seu lugar, do outro lado o Kik vem de uma situação frágil que nos deixa sempre naquela incógnita. O que é que se passa aqui? Quem são estes Kik que não estamos a conseguir reconhecer? E este duelo pode, se calhar, até evitar aqui um bocadinho das coisas. Explicaçar as coisas. Vamos ver, lá está, há pouco demos favoritismo à equipa da Fordowin, eventualmente teria ali alguns nomes com mais experiência. A verdade é que a equipa do Stima HD deu uma boa resposta, foi um resultado muito equilibrado. O Stima HD gosta de andar a por sete em todas as temporadas, não é? Logo na primeira jornada. Nós gostam de andar, não é? Saem sempre a ganhar. Bem, sai aqui o DOS2 nas mãos dos Kik, curiosamente, mapa que duas equipas até jogavam Bulls mais do que os próprios Kik, entretanto, o Nuke também a sair da equação, portanto, podemos ter aqui em aberto ainda alguma surpresa. Olha, o Overpass também não está, presumo que saia agora também a Vertigo, deixando aqui em aberto ainda a possibilidade de um treino. Será? Treino, também, olha, também não lembrei de Mirage. Mirage saiu também, portanto, não há cá, pelo menos dois dos mais famosos, D2 e Mirage, não há para ninguém. Sai em Vertigo. Calma, calma, porque agora temos o treino, um inferno, e olha, com o inferno era um bom mapa para estas duas equipas se enfrentarem. Mesmo o treino, com o Bades e a WPs, e sai treino, mostra o inferno. Inferno. Temos aqui um duelo no inferno, mapa onde já vimos muito acontecer entre Kik e Bulls, no seu modo geral, não é? Sim. Vimos aquele grande jogo que aconteceu contra os Offsetting, que os Kik na sessão passaram a levar 16-1, não é? E também vimos os Bulls, também, impressionado, frente a várias equipas neste inferno. Portanto, o duelo vai ser engraçado de se ver, agora há muitas dúvidas no ar. Ah, e eu há pouco acabei por não finalizar. Se tivesse que escolher alguém para ganhar, nós falámos um pouco disto, os Bulls, pesquei, naquela. Só para tu concordares comigo, para o pessoal pensar que tem razão. Também ia dizer que, analisando o momento atual das duas equipas, claramente os Bulls aparecem aqui num momento superior sobre a equipa dos Kik, e à partida terá que ser a equipa dos Kik a provar que está viva e que está aqui para jogar e voltar aos grandes resultados. Bulls, que ultimamente, lá está, falámos, estiveram no World Game City do Rock'n Rio, estiveram também na MLP, nas finais, portanto, já vêm aqui com aquela... Há uma equipa que é engraçada, que é tanto... Parece-me, sei lá, uma espécie de montanha, não é? Parece-me quando a gente vai ao ginado faz aquela de montanha, que é sobe, desce, lá, desce... E é engraçado que, nestes momentos de subida dos Bulls, acaba por ser um bocado assustador, porque temos aqui jogadores que acabam por aparecer de uma maneira incrível, desde o Carbon, o Custom, o próprio Amp, não é? E nós, às vezes, falamos, ah, a equipa dos Bulls, se o Amp não estiver naquelas dias bons... Não aparece. Não aparece. Mentira, porque ele hoje não vai estar e parece-me que temos aqui qualquer coisinha para... Aliás, eles tentaram também na Cell Masters, mas não conseguiram, não é? Aí jogaram com dois standinos, o Rizio e o Bazzi, mas, mesmo assim, só mesmo dentro do servidor. É verdade. E, por isso, vamos lá para dentro, no inferno, onde já temos... E, relembro, pessoal, relembro, pode ser neste inferno, porque já só faltam dois mapas, pode ser neste inferno que pode estar aí o código. Código que vale mil Dragon Coins, que depois podem usar para apostar nos respectivos multis... Ou usar na loja. Sim, exatamente, pontos para apostar, ou então, e posteriormente, para trocar por prémios disponíveis da loja da Inigone Play. Play.inigone.pt. Só não descobre o código. Quem não vê? Agora a Robé está mamada. A Robé está mamada. E é estar atentos. É estar atentos porque Bulls vem para esta partida a defender e, talvez, começar no lado... É curioso, é curioso, porque... Ok, Bulls vão começar no lado defensivo. Estatisticamente, pelo que a gente pode comprovar, ou nestes últimos tempos, é que o inferno tem sido t-side, não é? Curioso, não é? Sim. Se formos a ver, assim, um panorama português, tem sido t-side. O Kiko tem aqui um à vontade agora para jogar e mais soltos, se calhar, para surpreender estes Bulls. Eu diria até que os Bulls podem correr o risco aqui de se deixar levar, se bem que depois há outra parte. Sim, mas a questão é mesmo essa. Eu, quando acompanhava a equipa do BHT, nós tínhamos muito esta conversa que era. Quando as equipas estão em momentos de forma menos conseguidos, ou mais fracos, com resultados não tão bons, ou então são equipas mais jovens, mais recentes, não é este caso dos Kik, que já é uma equipa com algum tempo. Às vezes preferem começar a atacar porque... A atacar é que a gente se entende. Exato, mas a questão é mesmo jogar mais solto. Jogar para as piques, fazer uma jogada mais simples dos jogadores, uma Bob Flash, tenta ganhar o controle do mapa. Ou seja, eventualmente soltarem-se mais no início do mapa. Claro que depois ficas muito dependente daquilo que fazes a ter, porque se não estás confortável a atacar e a defender, começas a atacar para te libertar e as coisas correm mal, depois a defender então o caldo está entronado. Vamos ver como é que entra esta equipa dos Kik a atacar, sabendo nós de antemão que a equipa dos GTA Z Bulls tem uma boa defesa deste mapa também. Bem, eu estou curioso para ver como é que eles vão encaixar o BASE, e pode ser interessante, BASE de um lado, ABR do outro, para jogar da ADLP, fechar aqui o inferno, deixar um na banana, deixar um a controlar no meio, ABR gosta de fazer essas movimentações no meio principalmente, se tem algum apoio para jogar no outro lado, por mim, tudo tranquilo. Melhor que uma ADLP, só duas. Exatamente. Opa, e já disse, está ali o código, mas não, está ali os Kik, o símbolo dos Kik. Nosso lince ibérico. Bonito, bonito. Gira a roda, salta, bem, força. Bem, estamos dentro do seu, Atália, já está a ficar tonto, já está a ficar tonto. E temos aqui uma deal, no Cunha, já a ser apanhado ali pelo ABR na zona do meio, vai respeitando, ainda assim, olha o avanço agora da parte da equipa dos Kik, o Kupacha, a Garma também dá a guia de trade, deixando isto aqui num 4 para 3. Ainda assim, vantagem para os Kik, vamos lá para os Bulls, aliás, os Kik sim, estão a tentar entrar aqui para um site, e mais uma troca, ainda a favorecer a equipa dos Bulls. Agora, falta saber se efetivamente vão conseguir chegar ali ao palante, porque a bomba ficou para trás, sobrava-nos apenas, sobrava-nos apenas o Fakes, estava preso no pito, e acaba por ser eliminado, 1-0 para a equipa dos Bulls. E vimos o Fakes a falhar, praticamente todas as balas conseguiu acertar a última, quando estava a correr para dentro da casa, para se refugiar, e depois o Chelsea ali a dominar. Nesta primeira ronda, tranquilo, ali para os jogadores de Bulls, vamos mantendo ali para par, para também... Ui, eu vi ali qualquer coisa. Não sei, não sei. Opa, opa, será que é? Se calhar já sabemos do posicionamento do código, mas agora falta sacá-lo. Falta sacá-lo. Não é só com 3 letrinhas apenas. Alguém tem um aprende para mim? Ah, pois, aquilo se dá para ativar uma vez, pessoal, portanto vejam lá como é que vocês fazem. É mesmo o primeiro ganho. Bem, focamos aqui na partida outra vez, temos Bulls e temos aqui os Kik. Tentei entrar no bom site do B, mas para já aqui em contacto não dá nada para o plato. Mas bem, aqui o Fakes, um bom tiro, atenção, compadre-se, está aqui de mãos arregaçadas, mãos arregaçadas para limpar toda a gente. Dois já foram, Cunha responde bem, mas será que é suficiente? Pomba a ser plantada e já temos aqui o ABR pronto para encaminhar esta rita aí. O ABR ainda ficou na dúvida se já tinham passado para o bom site, depois acabou por confirmar que a mão foi plantada, consegue levar o Cunha e o Misk, que tenta fazer aqui a jogada da Deagle, do Juan, já se volta o primeiro jogador, mas muito bem ali o Custom, jogar com a Flash, ele acaba por centrar e finalizar, foi ali uma jogada de um homem só. E acabámos por também receber a informação que esta equipa dos Kik não tem treinado, portanto, supostamente, não tem estado muito ativos, não é? Porque também combinamos, estão de férias, acontece o mesmo, o Sexploiter tem o novo de férias, já tiveram o bus num pequeno espaço também de férias, por exemplo, o F7 também já tiveram uns dias de férias, é natural, não é? Opa! Custom! Fica ali atrás um bocadinho, amigo! Então eu quero ter a print, quero ver aí o código, amigo! São mil Dragon Coins que estão em jogo! Com isto temos também uma tentativa de ganhar aqui a banana por parte do Misk, que fakes vem segurando aqui a zona da casa, entretanto, é aquela pequena tentativa de ganhar pelo menos parte aqui do mapa por parte dos Kik, não deixando, o Chelsea não quer, não é? Ele com MP9, arma mais fraca, tecnicamente, já ali pulso seguro, também no meio, estava aqui que sair, a aparecer aqui sobre o GTZ Bulls, mas já sem acesso. Então acaba por dedicar um bocadinho desta zona também. Sim, e é um fake que vai limpando a zona do colheiro, olha o fake sem encontrar o ABR atrás da Smoke, Smoke não é parede, e o ABR estava a tentar surpreender, mas ele é que foi surpreendido, atenção, aqui é o Plato, pode apanhar o jogador, ui, e ele acaba por saltar e apontar ali para o murinho, não encontra ninguém, atenção aqui é o Chelsea, tem muito trabalho pela frente, vai e consegue levar para o jogador, não consegue levar para o segundo, consegue ainda assim levar o segundo, parecia que tinha falhado, mas não, é o Misk que dá a trade finalmente no... no jogador dos Bulls, e o Carbon, agora fica smokeado, e a sua tarefa, que já era difícil, agora fica praticamente impossível. Tem ali uma gapezinha, e ele está a ver se encontra algum pixel que possa dar indicação que está ali um jogador atrás da Smoke, e está mesmo aí atrás da parede. E muito close, olha a faixa sair, boa combinação, completamente branco, fora de jogo. E aqui que fecham aqui o primeiro ponto nesta partida, lá está, primeiro barra onda surgir, primeira roda também, depois daquela conquista ali da zona da banana, ficou tudo muito mais simples. Ah, aqui o Logs Bulls também não fica mal aqui a passear. Não, está bonito, está bonito. Gira a roda, roda bem. Está bonito. Será que, oi, já está ali um jogador a passar pelo código? Não, o código agora não apareceu. Calma, também não podemos mochar sempre, senão não podemos facilitar a vida ao pessoal, não é? Só um Ultraman Coins. E se não for neste mapa, é no próximo. Sim. Também há que estar atento a isso. Olha o Cunha, destemido, vai tentar ganhar o controle do meio, não sei se eventualmente ele fez barulho, mas atenção, é mesmo jogada em contacto, mas tenta fazer uma jogada agressiva do outro lado da zona da banana, a equipa dos Bulls, é o Plat, consegue levar o Blasi, consegue levar agora o Chelsea, o Misk, trade de um por um, e o Plat imediatamente a semoucar a sua posição e, ok, deixa acalmar aqui um bocadinho. E não há informação dessa possibilidade, atenção que temos aqui a vir pelas costas do Cunha e, apesar de termos o Carbon no bombsite pronto para mandar aquela flash, caso os seus teammates peçam, eis que o Cunha está a malandrar aqui e vir pelas costas, ele está atento. Olha se ele consegue ter noção que tem um jogador ali na direita. Isto pode ser perigoso para os dois lados, porque hoje acaba por virar ali a cabeça. Então, e de repente temos uma triple kill do Chelsea e uma saída do Carbon, bem, a flash funcionou para a equipa dos Bulls. E foi em um segundo, acabou a ronda. É que eu estava tão focado no Cunha, que nem me percebi que o Chelsea e com o flash limpou toda a gente. Pois é, a questão foi mesmo essa, é que tanto o Cunha falha ali algumas balas nos Chelsea e que também leva bala na cabeça, nas costas. Portanto, ale, ale, Chelsea, sempre para andar. E estávamos a falar da importância do M, temos aqui uns jogadores por parte dos Bulls que podem aparecer a qualquer momento, o Chelsea é um deles. Atenção à jogada rápida, olha o Plat, cai para, cai não, consegue tombar ali o Bazzi e agora o Chelsea na tripla. Tenta smocar, mas acaba por ser spotado mesmo num momento antes da smoke abrir e o Pasha carimba mais uma kill, não consegue fazer a brilharia do Chelsea. E para já, bomba a sair aqui, plantada para os Kik, neste momento temos um 4 para 3 e atenção que já levou ali algum dano, o Kassam, aliás, o ABR foi, parecia que tinha levado um achote, mas... Parecia que tinha levado um dink na cabeça, mas ele não. Só três vidas, foi aquele super furado, não é? Foi aí, triple furo e... Tem capacete também, pistola, não dá tanto dano. É, tem uma vez, ou sim. Ui, duas kills rápidas para a equipa dos Kik. Já foi spotado o Carmo no Bai, dando algumas balas de M4, consegue eliminar o Cunha, mas fica completamente cercado e o Pasha vai lá finalizar a ronda e mais uma para os Kik, outra vez num upset B. Bem, e há aqui um ponto de citação, não é? É que os bolos não se podem dar ao Lúcio se não andarem a ganhar rondas de píssola e depois perder estas a seguir. Exato. Ficou aqui numa posição muito frágil. E é cá o mesmo por esforçar tudo. Dois. Bem, ainda vamos tentar perceber isto, não é? Sim, o Chelsea com a WP. Atenção, temos aqui o ABR na zona do meio, vai espeitar, a Flash não sai, tem a Smoke para proteger. Atenção, o ABR passou pela Smoke, o Kastam também está refugiado, não foi spotado ainda, mas a questão é que o ABR já ficou fora da jogada completamente. Ele tentou infiltrar-te, mas a questão é que passou toda a gente dos Kik e o Misk agora ficou a olhar para a Smoke, porque é muito esquisito não ter ali nenhum jogador. Bem, isto, surreal, não é? ABR ainda assim, apanhar aqui o Misk, deixando a equipa dos Kik resolvido a 4 elementos, vamos lá ver, porque é bom plantado, 3 aliás, 2 das passagens estão completamente tapadas. Neste momento é um retake de 5 para 4 com algumas flashes no caminho. O Pasha tem aqui uma posição para levar a melhor sobre o Chelsea, mas já do ABR mais forte esta vez. Atenção, aqui é muito spam gastado, muitas flashes e atenção, a ver quem é que fica mais branco ou menos. É o Cunha que consegue levar o ABR, atenção aqui a entrada, tentativa de retake e o Cunha consegue levar a linha dos jogadores, olha o base e consegue levar a linha dos jogadores e o fake se fecha no 1 para 1, mas foi até a última, outra vez acabou agora por ser aqui o posicionamento amigo dos Kik. E valeu o Cunha agora com o triple kill, a virar de um lado para o outro, a rasgar toda a gente, fechar aqui o terceiro ponto para Kik e agora temos um 3 para 3, sem Guito para os bolsos e aquele investimento foi por água abaixo. Foi e não sei até que ponto é que pode custar outra ronda a seguir, porque a economia ACT é mais complicada de acumular e portanto vamos ver. Para já o investimento agora foi praticamente nulo, apenas algumas pistolas melhoradas e a equipa dos Kik a dar prioridade à casa. Já apareceu ali um jogador, mas é o Pacha e o Cunha que correm pelo corredor fora, conseguem levar a linha dos jogadores e isto acaba por ser muito bom, o Misk mais uma kill de SMG. Estas Mac10 a darem muito dano e a dar muito dinheiro também. Para já, já vi, não li a cara, não consegue levar melhor sobre o Misk e fecha assim ponto. Kik tranquilamente, 4-3, passa para a frente. P90 ali no plat, mantemos aqui as SMGs, no outro lado volta a comprar a equipa dos bols, mas a BR vai ter que vir inevitavelmente aqui da M4 também. Bom, isto seguramente, se formos olhar assim a nível de spam, temos o Kik com melhor spam do que os bols, mas em termos de armamento ganha o outro lado. E atenção, a saída rápida aqui do parque do Pacha para o bombsite B, temos aqui o comitivo dos Kik a tentar entrar para este bombsite. Vem uma terra na frente e, olha, é a Chelsea que leva aqui o primeiro, básico também, com double kill, mas Fakes dá a resposta. Acaba por cair, Chelsea finalmente para aquela mola. Há uma oportunidade para plantar e as Smokes, duas no mesmo sítio, é que não, amigos. Ainda assim, aliás, parecia que tinha sido duas no mesmo sítio, mas acho que foi uma mais para a direita. Fica a um, muitos tiros disparados pela equipa dos bols por aquela Smokes, fica a um de vida, muita sorte. E atenção, porque o Misk ainda tem uma flash, mas ele se calhar nem sequer vai ter tempo para utilizá-la. Ui, falha muitas balas o Kárbara, consegue ainda assim a kill no Misk. Sai a flash para a tripla, é o Fakes, vai alingar, consegue levar o Kárbara, mas o ABR finaliza a ronda. Retake com sucesso por parte dos bols, mas esta entrada foi um bocado a chuta para canto. A Smokes corre, acaba por surpreender, mas não consegue levar o primeiro jogador, depois estão lá os seus colegas que fazem ali algumas trades, mas aí acaba a Smokes se ficou com isso. Aquele saiu o Smokes, saiu o Moll, saiu uma flash tarde, mas a entrada é interessante, porque temos 3 ICMGs, parabéns DNS... Já alguém conseguiu reclamar aqui o código, está atento. Agora é que apareceu, agora é que andas a olhar para a parede, não é? Muito bem, olha, já temos vencedor deste primeiro código de Dragon Coins, que depois pode ser utilizado para apostar na página do Indigone Play e para trocar por prémios. E agora parece que os Bulls vão conseguir dominar esta onda tranquilamente. Reparto duas iluminações, uma terceira continuam a avançar, Fakes e o Miss finalmente a trazer o jogo para o lado dos Kik, entretanto é um 3 para 2. Ui, olha o Braulho, não sei se o Fakes se ouviu, nós pelo menos aqui não o ouvimos. Não fez barulho. Não fez barulho, está aqui muito próximo. Não vai nada, cara, cabe por cair. Ronda praticamente tranquila aqui para a equipa dos Bulls, para jogar mais agressivo. Era isso que eu ia dizer, jogada agressiva na zona central do mapa, a dar muitos dividendos. Fica sozinho. O 11 de vida não tinha grande hipótese, o Custom está lá a segurar o ângulo, cabe por finalizar a ronda, recupera uma AW e temos duas AWs na equipa dos Bulls. Temos sim senhora, o que é sinal que apesar de termos visto há bocado o Chelsea, podemos ser agora a BR base. Dito e feito, está feito. E curioso, é que estávamos há bocado a falar de dividendos e isto não é um monopólio, amigo. O monopólio é que tens essas coisas todas. Na que tem a banca, a banca, o computadorzito do banco. Assim é que é. Com isto, também tinhas as perguntas de sorte e de azar e aquelas coisas. Caixa da comunidade e não sei o quê. Também tinhas isso dos dividendos. Bom, vamos tirar aqui do Misk. Vai buscar os dentes ali ao Mirage porque esses já foram. E ainda assim, é uma ronda em que recuperam aqui uma AWP, tem ali a capa no Fags. Vamos lá ver se eles conseguem aproveitar. Ficou ali em praça aberta o Custom, mas pelo menos perceberam a movimentação dos Kiki e tentam jogar para o seguro-se. Mocou longo e vai, perdão, jogando-se safe. O que acontece aqui é que eles vão efetivamente para o lado do B. Bs, temos aqui o Batsy da AWP a respeitar para o CT. Olha, agora é que dava para ver bem o código. Mas já foi reclamado. Portanto, nada a fazer. Qualquer dia divido o código em 3 e meto para o mapa. A primeira a conseguir a construção certa. Isso é que era. Não era? Isso é que era um desafio. Mas esse aí tem que valer para aí 5 mil. Esse tem que valer para aí 5 mil Dragon Coins. Não, não, vale só mil. O que é isso? Só mil? Não vou estar sempre a dar Coins e a ter direito. Desmifra, pá. 5-4. 45 segundos, sensivelmente, nesta ronda. E vamos ver o que é que faz a equipa dos Kiki. Pareceu assim um random produtor meio sinisga. Tinha só aqui guardado. Tensão, tensão, porque já se viram mutuamente os jogadores. Ui, atenção ao Cássimo. Fica numa posição completamente entalada. E é o Plat que saca duas cabeças com duas balas de Eagle. Pá, isto realmente foram três no total, não é? Mite com uma, duas de Plat. Bem, a equipa dos Bulls agora é naná completamente. E temos mais uma ronda empatada. Aliás, mais uma ronda que vai dar um empate, assim, aqui é, entre Bulls e Kiki. Isto está o mesmo livro. E as duas AWPs não funcionaram. Para já, não tinha... Eu acho que não chegaram a disparar nenhuma. Pois, a questão foi essa. Nem sequer chegaram a funcionar. O ABR não teve tempo ali na zona do meio e o Badzeste também não disparou nenhuma. O ABR estava completamente no meio da praça. Estava com a ilusão. Estava completamente a nanar. Mas a verdade é que ele estava a tentar fazer um pique agressivo. Mas no meio da praça acaba por ser prendado com uma bala de Eagle. Logo no início da ronda. E os Kiki acabam por empatar novamente. Décima primeira ronda. Entram melhores Bulls. Depois há ali uma resposta dos Kiki. Três rondas consecutivas para os Kiki. Duas para os Bulls. Já está equilibrado. Está equilibrado, mas temos aqui uma ronda de compra muito limitada. Olha aqui, o Vince novamente a brilhar. Sou sincero, eu não fui muito fã na altura do rebranding dos Kiki. Mas não desgosto agora. Três, fica giro. Não sei se me avitulei. Aquilo fica bonito. Está bonito. Mas gosto. Bem, vamos lá ver. Desta vez, vou ter aqui o Badzeste na zona do meio. Já lembra aqui o Vince que tentava sair mais uma vez. Aliás, ele estava a respeitar lá longe com a DLP. É curioso porque tínhamos um jogador bem mais próximo. Atenção. Olha, a pistol aqui também bem close. É fugir à ABR a tentar manter-se vivo. Mas é a CZ do câncer que surge para limpar o plato. É a vingança da ronda passada. A ABR está aqui e já foi spotado. Ainda assim, deu ali um dink. Mas não é suficiente. É para o lado do B que vai sair a equipa dos Kiki. Mas temos lá dois jogadores. É o Carbon e é o Chelsea com a capa na mão. O Chelsea leva-me para o primeiro, mas leva imediatamente o treino. E vai de Faka na mão, cunha. Assinal, amigo. Faka spinning round, spinning round, spinning round, round. Deu ali um spinning, mas foi o Carbon que até já devia estar a dizer. Chama o Riz, chama o Riz. Bem, 6-5 e isto, não é? Está, 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 está por tudo. E o Cunha estava com ele. Não, estava assim, ele estava assim. A Faka nem estava na mão dele, estava assim. Estava a rodar, estava a fazer malabarismo. Quem fez malabarismo foi o Carbon de Pistol com duas kills. A fechar a ronda para os Bulls. Que foi uma ronda ali com bem, meio manhoso. E voltam ao sistema de duas AWPs. Com uma capa nas mãos de Carbon. Ele que recuperou da última ronda. Pensa ao que há jogada. Para já, nada de dano para nenhuma das equipas. Apenas algum spam para tentar ganhar o controle da banana. Mas a equipa dos Kik abdica daquele controle. E é o ABR, consegue entre. Tem o apoio do seu colega. Ali escondidinho, no cantinho. Mas para já, a não se mostrar. Mantém aquele posicionamento, tanto o ABR como o Carbon. Obviamente ali o ABR dar o bait para o Carbon. Vai chamar a atenção no ângulo mais aberto. Na passagem do cross para os arcos. Mas a verdade é que a equipa dos Kik recua a volta. E junta na banana para tentar executar para este Bombsite B. E parece que vão sair aqui estes smokes. Sai smoke CT. Sai smoke caixões. Não há molotov. Quer dizer, tem ali um molotov para a tripla. Não sei se vai sair. Sai a flash. Tenta sacar ali o tiro da DLP. E o Bazzi. Atenção, porque o Bazzi estava muito fora da smoke. E é aqui uma kill por kill. É, se descontrolou-se ali o Chelsea. Acaba por ser eliminado. Entretanto, Bazzi. Tenta agora. Vai tentar executar o planta. Não consegue acertar aquele tiro. Foi muito perto. Mas passou ali pelo rabinho do jogador dos Kik. Com uma plantada. Quatro patrões ainda assim. Com um retake do assado de LPs. Mas, por outro lado, tem ali ainda muito spam para libertar. E o Custom, que parecia que ia fazer o retake pela banana. Acabou por recuar tudo. E ali no speedway. Atenção, este é um molotov. Este é um molotov. Para dar uma falsa sensação. Atenção, porque de repente caem dois jogadores. E é o ABR que fecha a ronda. Perdem apenas um elemento de equipa. E está feito o retake com sucesso por parte dos Bulls. E lá está. Vantagem numérica, spam. Era complicado aqui o... Entraste quando tu usado a LPs. Mas, Kiko, o que vocês têm a dizer sobre isto? Olha, agora outra vez meio pequeno para o meio. E ele está dado a luz. Outro, outro. Como? Mas tenta isso. É rápido. Mas não havia meio pequeno para o meio como fomos ao bocado. E ver se consegues dar de igualada no meio. Tem uma smoke e uma flash. Se der de igualada, continua. Se não der, Kiko. De igualada é bom. De igualada? Nelação, porque andaram três de igualadas. Foi. E o ABR está na mesma posição de há pouco. Portanto, está aqui sujeito a dar uma de igualada. Exatamente igual. E ele disse, vamos fazer exatamente a mesma jogada pelo segundo meio. Manda-me a diga-lada. Se acertar, acerta. Se acertar, paciência. Agora acabou por ser o ABR. Assim por cima. O Pasha ia saltitar, mas acho que deu ali bloco na Neide e acabou por cair. Entretanto, vamos lá ver, porque temos a bomba dropada na zona da Xuxa. Entretanto, aquela mola obrigou os jogadores a recuar e a jogar noutra posição. Mas vai avançando o costume sem medo aqui também, apesar de que perdeu o seu colega daqui para a BR. Não apareceu no timing certo. Vem o Cunha pelas costas. Carmo estava atento, mas Plat, mais uma. A tentar puxar para os Kik, mas é Bulls quem fecha esta ronda. O 8-5 começa a distanciar-se. Estamos a chegar ao final desta primeira metade, em que os Bulls parece que querem afirmar-se neste... Tentar aproximar aqui do dash-ing. Afinal, foi o Plat que conseguiu a digulada. Uma digulada? Uma digulada. Uma digulada. É sempre uma digulada por dia. Não sabe bem o que lhe fazia. Neste caso, foi o Plat que sacou ali uma. 8-5. Vitória na primeira metade. Tem a AWP, a equipa dos Kik, na mão de Pacha. Nas mãos de Pacha. É o AWP de serviço. Vai tentar fazer a diferença. O ABR joga à frente do Murinho, na zona da Banana. Smoka avançado. Portanto, os Bulls, logo desde muito cedo, a terem o controle da Banana. Portanto, pode ser aqui um ponto de interesse para esta ronda, no sentido em que o ABR continua ali para trás e para a frente. Agora recua, refugia-se nas madeiras. E mantém o seu posicionamento, mas acaba por ser o suficiente. Porque apenas o jogador a controlar a Banana permite que aconteça isto mesmo. Os Bulls com 4 jogadores a defender o A. Portanto, uma defesa bastante segura. Atenção que o ABR é forçado a disparar. Ele vai meter a cabeça lá outra vez. É perigosíssimo, mas ele consegue. Ainda assim, ganhar duelo sobre o Pacha. Sai Molotov, mas o Cunha não vai na cantiga. E o ABR mete a cabecinha fora do sítio. E agora não foi uma digulada, foi uma opada por parte do Cunha. Atenção, tentam entrar para o bombsite B. O Chelsea vai dar algum dano com aquela HL. Aliás, bastante dano. 40. Tenta jogar para a flash. Vai tentar fazer a jogada arriscada. Faz ali um bocadinho de tempo. O Cunha não consegue levar fakes pela smoke. Fica uma situação de 4 para 3. Já vimos a equipa dos Bulls a conseguir fazer retakes. Agora tem menos spam um pouco. Mas ainda assim tem 3 flashes. Podem criar aqui bastantes dificuldades. Aqui, Butosquique. Dois jogadores das ruínas. Sai uma smoke. E acaba por ser um misc. A levar ali o Chelsea. Rapidamente o Carbon a fazer a trade. Olha o Cunha. Passa pela smoke. Consegue levar o Carbon. Fica tudo em aberto. Sabem do posicionamento. Agora sabem o posicionamento completamente seguro dos dois jogadores. E o Custom. Num spray pela smoke. Consegue levar o plato e o Cunha. E os Bulls fazem a 9ª ronda contra 5 dos Kik. O ABR aqui. Boa bala de Cunha. É aquilo que eu falava. É aquilo que eu falava. Chegar aqui perto. Perto ali. A firmar-se no 10-5. Para fechar esta primeira parte com alguma vantagem. E depois sair no próximo side. A tentar. Quem sabe também com um bom arranque. A fechar já aqui a partida. Porém Kik. Estão aqui a tentar jogar aqui na bala. Mas uma ou outra vai surgindo. Mas não pode ser só isto. O Cunha ali disse ao ABR. Tu para quem és baixinho abusas muito. E o ABR disse. Olha quem fala. Mas a verdade é que fica ali tudo entre amigos. Chelsea consegue eliminar o Misk. E atenção aqui ao Bates. E ele consegue segurar o primeiro tiro. Consegue temporizar. Tem o apoio do seu colega de equipa. Mas é o Bates. E consegue levar 3 jogadores. Já está feito aqui o dano. 3 não. Peço desculpa. 2. Já estava aqui a diante. Tinha um aqui de 3. Tinha. Mas foi o Chelsea que tinha levado o primeiro jogador. Vai trabalhando. Aqui a equipa dos Kik com Plat e Cunha. Na zona da banana. Já limparem aqui os ângulos. Obviamente que estavam limpos. Porque os jogadores dos Bulls recuaram para o Bombsite. Mantém aqui um setup de 3. 2. 3 no Bombsite A. E 2 no Bombsite B. Vão mantendo a posição. É o Bates. Que joga muito atrás. Bom run boost. Saiu 1 kg para cada lado. Mas o Chelsea. Ali nas primeiras. Consegue fechar. Então esta primeira metade. 10-5. São 5 rondas de vantagem para a equipa dos Bulls. Sobre os Lins. 18 kg para Chelsea. 12 para o Fakes. São estes os scores dos líderes de cada equipa. Basicamente. Foi confirmar-se aquilo. Uma entrada inicial até interessante. Kik até fizeram ali uma surpresa. A zona do meio recuperam. A Sai Pistol surpreende também os Bulls. Depois há a nova conquista dos Kik. Ainda conseguiram segurar ali algumas rondas. Mas parecia que ter um T-side até bastante interessante. Mas foi sempre na base da correria. Com pouco controle. E também algumas balas à mistura. Apesar de que no capítulo de pistolas também aparece-nos um Carbon. Aparece-nos um Chelsea. Que volta e meia se puxam aqui para os Bulls. Que depois conseguiram consolidar isto. E alargar para a segunda parte. E atenção. A jogada rápida por parte dos Kik. Tentam agressivar. Eu não gosto desta palavra. Tentam jogar de forma agressiva ali na zona central do mapa. Acabam por perder ali vários jogadores. Mas fica ali a situação na ronda de 3 para 4. Apenas um aumento de diferença. E o Plat já se potou um jogador. O OBR consegue levar um nisco. O Plat vai lutando no meio. Consegue levar um jogador. Vai abrir outra vez. Consegue colar a bala no Carbon. E a bomba está dropada. Portanto, tem que ser o Custom a trabalhar. O OBR tem que chamar as atenções para ele. Ele que está ligeiramente cercado. Mas o Custom pode fazer a diferença. Colar a bala. Também no Plat. Atenção. Aqui é o Duel. Frente a frente. É o Custom que sai por cima com duas balas. Colar. Headshots. E 11-5. Entra da melhor forma. Os Kik tentaram jogar de forma proactiva no meio. Mas não conseguiram. Comunicações. Fica-me de dois fases para ti, Charles. Eu quero se pão. Eu posso cão-ta-o. O Vados, o Vados, o Vados. É só preciso pão para se cata o V. O resto é de volta atrás. Que eles vão se matar. Eu tenho o faz de suporte. Depois vou à tua frente para te ajudar, Charles. Vamos subir aqui as obrigações. Isto aí também o Beto ZZ que está ali pronto para ajudar. Para dar aquele apoio. Entretanto, há aqui um fossozinho. Já a valer aqui para o MISC. Aliás, temos aqui duas scouts. Uma chatecana e duas MP9s. Curioso, não é? Este setup. E o MISC já... A fazer valer. Já abriu a cerimónia ali com... O problema é que temos aqui um... Com uma scoutada. É. Uma degulada, uma scoutada. MISC-MISC. É com a scout no meio. Bem, mas uma coisa é certa. Temos aqui dois jogadores bem capazes de puxar desta scout. E já mostrou um pouco aqui o MISC que pode fazer. Entretanto, sai na banana aqui a equipa dos GTZ Bulls. Com o Chelsea. E também o Bates é tentar ganhar aqui terreno. Enquanto isso, o Custom apanha um dos jogadores aqui na zona do meio. Foi o MISC que tentou tirar a informação outra vez. Mas este posicionamento é interessante. Do Fakes e, aliás, do Pasha e também do Cunha. Sim, mas, mas curiosamente, os Kik, após perderem um jogador... Do Fakes, perdão. Agora sim, já há rotação por parte dos Kik. Eles mantiveram o setup de 2-2. E vai ter que ser mesmo na bala. Atenção muito spam. Mas está completamente tranquilo o Fakes. Mas até são as kills. Elas aparecerem para cada lado de forma rápida. Mas é uma scout. É uma scout ali na zona das ruínas. E acaba por não ser a melhor arma para estar ali a picar. Ainda assim, é um 2 para 3 em que a equipa dos Kik vai tentando puxar aqui alguma coisa. O Pasha não encontra ninguém. Tenta encaixar ali com a scout. O Tato Shotgunner é muito difícil. Olha o código. Plato, olha ali para a parede. Olha o código. Já foi, já foi. Atrás-te-te. Plato, atrás-te-te. É o Pasha que tenta... Está com a televisão ligada? É. Agora foi malzinho. Agora foi malzinho. Vamos disputar a FAQ. Foi malzinho agora. Bem, a equipa dos Bulls aproveitam mais uma ronda. E continuam a distanciar-se. 12-5 são 7 das rondas que separam Bulls e Kik. Começa a ficar complicado aqui o cenário para a equipa dos Lins. Esta bala foi muito boa. Depois o Pasha também a mandar ali para a cabecinha. Eu vi daqui, profissão. Eu vi daqui um... Para quem não sabe, este som é o som de quando o boneco leva um headshot. Tu pensas assim... Ah, não. Se calhar aqui é a bala a bater no capacete. Mentira. É o boneco que vai... Se vocês prestarem atenção, é mesmo isso. Atenção. Jogada rápida por parte dos Kik. Tentam ser agressivos na zona da banana. Corre mal. Mas que estava sozinho, não tinha apoio. Não há direito a trade. Ui. Furou. E o Badzi 101 na pele. Ficou a 61. Tenta saltar. Leva mais um tagzinho. Não. Fica a 101 na mesma. É o Fakes. Agora que finaliza aquilo sobre o Badzi. E imediatamente os Bulls a dizerem. Ok. Aqui temos bastante oposição. Vamos tentar do outro lado. E a perceber bem. Aqui a equipa dos GTZ Bulls a rodarem imediatamente para o Monsaito Atenção. Temos ali um jogador. O Fakes vai aparecer agora no CZ. Ele já conseguiu ali uma iluminação. Entretanto, o Platto a facilitar aqui um pouco. Olha o Fakes no Monsaito. No CZ não cola. A primeira. A segunda. Também não encaixa. A Chelsea que limpa os dois jogadores. Quer queiram, quer não. Está feita mais uma ronda para Bulls. 13 a 5. É o resultado que vai alargando. E meus amigos, minhas amigas. Temos uns Bulls a querer dar aquela investida perigosa nesta equipa dos Kik. É verdade. E o Platto, que costuma jogar tão bem ali no pit, agora a demorar muito tempo a reagir. Ele ficou muito tempo com aquela Molotov a ser os pés. Quando colocou a Smoke, não conseguiu. Parece-me a gente que não conseguiu apagar. Eu não percebi muito bem a Molotov completamente. A verdade é que ele cai mesmo para a Molotov. Não sei se saiu outro a Molotov a seguir. Só pode ter sido isso. Porque quando colocas a Smoke, a Molotov extingue-se por completo. Eu não tenho certeza se ele escolhe, inclusive, a colocar. Se o fez, ou eventualmente sim. Quando estávamos na câmara, ele tinha a Smoke. Eu penso que ele dropou a Smoke. Ele lançou a Smoke, mas fiquei na dúvida agora. Não sei. Fiquei a acompanhar o Fakes, que parecia muito mais interessante brincar com a CZ no bom site. Entretanto, 3-5. Temos aqui um bye aqui por parte dos Kik. A LLP no Pasha finalmente aparecer. Mas do outro lado também temos a BR. E o Chelsea ainda com uma que desce na mão. Sim, o Pasha, exatamente. Ele vai tentar picar. Atenção, agora ficou ali impossibilitado. Não conseguiu. Aliás, ninguém consegue picar na zona de banana. Nem de um lado, nem do outro. Fica cá atrás a apontar para a frente da equipa dos Bulls. E numa posição mais equilibrada. Fica cá atrás para apontar para a frente. Olha, mas agora pode ser perigoso. Porque o Chelsea estava ali nos bolos, na zona da árvore. E acabam por cair ao cunha. E o ABR fez aqui uma movimentação bem estranha. Ali a puxar ali a Smoke. Tentar dar aquele tiro. Recua. Teve sorte de estar vivo ainda. O Badek sofreu nesse processo. Mas é um 5 para 4 ainda a valer para a equipa dos Kik. Vamos lá ver como é que reage. Porque a banana está dominada pelos Kik. Vão deixar aqui apenas um jogador. Eventualmente vão com outro jogador rodar para o homo site do A. Eventualmente isso ainda não acontece. Fruto desta Smoke e do Pasha também. Controlar aqui com o quadro PS. Sem haver mais presença dos Bulls. Agora sim. Sai Smoke. Tapa o Pasha. Uma flachinha para saltitar. Mas já vem nas costas também aqui o cunha. E isto é que é o perigo. E se eles passam B? Então isso é uma boa ronda aqui. Uma boa call por parte dos Bulls. Vamos lá ver. Porque ficou ali meio reticente. Ao perder um jogador para o Cunha. Era meio caminhado para o B. Já está o Carbon. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Já está o Carbon a recolher informação. Mas a questão é que o Carbon não avança para o B. E a equipa dos Kik. Que reage e envia de volta os dois jogadores pela banana para o bomb site. Para o bomb site B. Entenda-se. É o Pasha. A segurar da WP dentro do BS. Consegue levar um bate. O que é que o Carbon ainda anda aqui a fazer? E se o Carbon mete esta ronda era Carbon. Ouvimos o Carbon durante 15 dias. Foi ónico. É que ninguém me calava depois. E nem me importava. Nem me importava. Nem me importava. É. Seria uma excelente ronda. Ainda assim. 3-6. 6 pontos para a equipa dos Kik a sair. Temos o grupo assegurado ali nas mãos do MISC. E atualmente. Olha ali os Bulls. Por isso é que eu estava a ver. Eles estão ali a controlar a regra da torre. Não é? Uma torre de controle. Sacanas. Aquela visão periférica. Cá de cima. Que não é nada periférica. Que a mim não interessa. Olha. Estava ali o código. Ah. Já. Já foi reclamado. Bazzi. A molar. A zona da... A molar a madeira. Caçadíssimo. Aqui o Muto já. É do calor. Que calor. Olha. Que calor. A dar aí os painéis solares. Se vocês quiserem depois saber a definição de Murtíssimo. Eu tenho aqui a guardar no telemóvel. Depois posso mostrar a toda a gente. A definição de Murtíssimo. É só vir a ter aqui com o Moreira. Em qualquer rede social. Que eu mostro-vos o que é que é. Bem. Caçadíssimo. É o Mutes. Bem. Bulls. 13-6. Agora. Temos aqui uma tentativa de ganhar banana. Já com a primeira eliminação. Atenção passa numa posição. Um pouco o Stodok. Acaba por levar o Kik primeiro. Mas imediatamente levar a trade. Só mas apenas o Plat. Eles estão convencidos. Ok. Caíram os dois no B. Pode ser aqui uma possibilidade de um terceiro. E acaba por dar ali a cara ao Plat. O Plat arriscou ali um bocadinho. Foi um bocadinho. Apesar de ter sido para o MP. Se fosse contra-me. Se calhar corria de outra forma. Atenção. Que ele mantém-se vivo. E ainda dá ali aquele tapzinho no AMR. Deixando a 18 de HP. E ele foi lá outra vez. E ele foi lá outra vez. Não desiste. Persiste. E acaba por morrer. 4 para 2. 14ª ronda. Quase quase há a amostra. Eu digo quase quase. Porque ainda há aqui uma WP no MIS. Que pode passar. Melhor apanhar ali alguém. Depois daquela smoke passar. Inclusive ele vai rodar. Mas tem aqui o Custom já em cima dele. Custom que vai acabar por dar aquela chapada. Não se o Fakes não se estiver a perceber primeiro. E ele foi por spotar. Vai aqui o MIS que acaba por ser eliminado. Aliás o Fakes também. Está aqui apertado. Vai ali. Tanto bom tiro agora no Custom. Acabar por manter vivo este M4. Sim. E aí eu referi que. Deu para perceber. A tomada de decisão do Platt ali. Porque é que ele foi tão agressivo tantas vezes. Eventualmente. Ele ia cair. Eu não sei se conseguisse fazer aqui uma jogada fenomenal. Mas olha o Fakes. Ia trocar as voltas aos jogadores dos Bulls. Vai apagar o menino nas costas. Está a olhar para o lado errado. Já matou o ABR. Corre para longe. Porque esta arma é para guardar. Estava eu a dizer que. É importante. Não. Estava só eu a dizer que o Platt jogou assim. Porque eu não tinha apoio. Pareceu-me a mim que a call foi. Pá. Fiquem no A. Que eu vou tentar resolver aqui sozinho. Ou pode ser só uma louqueira também. É. Um bocado. Um bocado dos dois. Um bocado dos dois. Bem. Com aquela arma também era complicado. Ainda assim. 14-6. Temos aqui uns Kik. Que. Fruto daquela M4 guardada do Fakes. Ainda consegue tentar fazer aqui uma gracinha. Traz duas MP9s. Traz uma Diga ali. Uma P2000 no ano. Paxa já a guardar dinheirinho. Para aquela que poderá ser. Contrariar aquele. Aquele match point. Vamos lá ver. Devegar devagarinho. Ver estas coisas que se compõem aqui para o lado dos Kikos. Está complicado. 14-6. Compra limitada. Já foi espotado o MISC a saltar. Ali no Foller. Acabo por recuar. Para já. Ninguém perde elementos de equipa. E é o Custom que tenta. Ui. Falhou ali. Tropezou. Troceou o pé. E caiu. Bem. Neste momento temos já a banana controlada por parte da equipa dos Bulls. Temos também a tentativa de ir à casa. Mas cá está. Fakes a ser apanhado ali pelo Custom. Com isto. Há aqui uma rotação. E o ABR. O ABR foi ali separado. Ainda levou algum dano. Mas mantém firme. E acabou por levar a melhor sombra. Isso que deixando agora. Aqui o Cunha. Que ficou um bocadinho mais atrás. Sem conseguir dar apoio ao seu teammate. E aquele vizinho ficou ali. Eu acho que ele não viu por muito pouco. O Cunha. O Cunha foi sorrateiro agora. E posso surpreender mesmo a equipa dos Bulls. Que apesar de ter bom site. Não tem a bomba. É 50 segundos. Amigos. Tem que decidir. Perdendo aqui o ABR. É meio que a minha andada para não confiar 100% no B. Claro. E com isto. A equipa dos Bulls chega então à 15ª ronda. Não chega. Ainda não chegou. Não chega. Não chega. Não chega. Tchibete. Acaba por ficar aqui os dois jogadores presos no pito. A 20 segundos. Começa a apesar do tempo para a equipa dos Bulls. Eles que acabaram por não querer entrar diretamente para o Mosaic do B. Finalizado por isso mesmo. Mas ainda assim consegue eliminar. Vai dizer aqui os dois jogadores. Salve-nos apenas um. E só um. Somente Cunha. Vem nesta xuxa. Tentar abater aqui o cotelheiro. Acaba por ser empanhado pelo Carmen. Mas 15-6 Bulls. Mads points. E temos aqui quase quase à vista o fim desta partida. Foi uma diglada. Foi uma diglada. Até porque Kik, apesar de tudo, investiram ali algum. Mas conseguem trazer aqui a ADLP no Pasha. O produto lá está. Dele não ter trazido nada. O resto vem meio termo. Temos ali uma MP9 com algum spam. Temos o fakes. Aquelas que eles também valeram aqui um bocadinho. Tem esta equipa dos Kik. Vamos lá ver. 22ª para dar essa jogada. Saída rápida aqui do Cunha. Salvaro primeiro. Foi em combinação com aquela flash do Misk. Atenção. Double kill para ele. Tenta forçar. Ainda ali é na zona banana. Mas aí é apanhado pelo Custom. Também no meio. Há haver aqui um probleminha fake sem resolvê-lo. Mas é Custom que já ganhou parte da banana. Atenção. Há ali uma rotação. Mas ainda temos dois jogadores vivos. O Carbon vem na frente. E já vimos o que é que ele faz. Há pouco quase resolvia. Agora quer ganhar o Bombsite. Atenção. Há pouco foi 1 para 3. Agora estão aqui 2 para 3. Portanto o Carbon está a sacar muita informação. Ele viu o jogador assaltar no Take Cup. E ele tomou imediatamente lá a mira. Curiosamente. Eu não vejo aqui o Bombsite. E aí a partir deste momento a Ronda está completamente desbloqueada. Atenção porque os Bulls numa situação de 3 para 2. A Ronda está na base. Com a certeza. Onde está a bomba? Queres ver que atiram para fora do mapa? Tentam acertar no logotipo. Estava lá ali à volta. Vê naqueles não veem. Não veem. Olha o Pacho. Atenção porque pode ser preguiçoso. Falha a bala. Ih. Aquela foi fechar aqui. Um 16-6. Sem bomba. Sem nada. Sem nexo quase nenhum aqui a fechar deste mapa. 16-6. Esta Ronda foi muito esquisita. Os meus apontamentos podem ver aqui. Já 3 equipas do lado esquerdo ganharam. Portanto isto diz-me que... Não sei. Não quero dar jinx. Mas temos aqui um próximo jogo. Bem, entretanto, aqui neste Bulls Kick foi tecnicamente tranquilo esta segunda metade. Mas a própria equipa dos Kick, apesar de tudo, nos seus avanços rápidos e meio deslocados, acabaram por surpreender, de certa forma, a equipa dos Bulls que vem para esta partida sem o seu inimigo líder. Portanto é curioso, estas 3 jogadas foram aparecendo. Sim, mas acaba por ser aquele fator decisivo que é... Os Kick não conseguiram fazer o suficiente a atacar e depois a defender tiveram dificuldades. Quem melhora para arrancar a cabeça senão o Carvan? Como é que é? Boa noite. Bom, como é que é? Quem fala? Está tudo bem contigo? Tudo bem Carvan? Estás bom? Está tudo. E com vocês? Tudo bem, muito obrigado. Está sempre bem. Então, falam-nos um bocadinho sobre este percurso dos Gentiles e Bulls. Sempre vão buscar o Risa ou o baixo de Mato é firme? Eu acho que a minha equipa aprendeu porque jogaram dois dinhas aí sem mim na SL Masters, jogaram com o Risa e levaram na pá. Portanto, grande abraço pessoal. Muito bem, olha... Mas acho que não, acho que já não vai ser o Risa. Ok. Você deu. Tens fontes fidedignas que dizem isso. É, quero me parecer que não vai ser o Risa. Olha, entram bem aqui nesta segunda temporada da LPSS. Como é que tem andado a equipa? Vocês fizeram um bilharete na Mosh XL. Exatamente. Contra os Giants. Como é que está o espírito da equipa até este momento? Assim, o espírito está bom. O espírito nunca teve propriamente mau. Nós ficámos tristes por não ir à Final Four da SL Masters. Mas, pá, shit happens. A culpa em parte também é a minha que fui de férias. Deixei-os a jogar com o stand-in. Também não posso pedir mais. Mas já foste à Grécia e não querias ir até o Tenerife, não é? Exatamente. Não podia pedir mais, por isso... Mas, pá, não ficámos muito chateados com isso. Claro que um gajo queria ir, mas, pá, faz parte. Jogar com o stand-in é sempre diferente. E, pronto, agora o foco é LPCS. Futuramente MLP. Pá, vamos jogo a jogo. Em princípio, a partir de agosto começámos a jogar full-time, se ocorrer bem. Por isso, pá, o foco é a partir daí. Porque, para já, para ser sincero, não temos nem jogado muito, nem treinado muito. Porque o pessoal anda rotuatividade de férias. Estiveu de férias, agora tu vai o M de férias. Mas, depois, eventualmente, isto vai assentar e, se Deus quiser, a decorrer tudo bem. Muito bem. Muito obrigado pela rápida entrevista. Muito boa sorte e não sei se tens alguma pergunta, Moreira. Não, se tiveres... Há bocado disseste que querias dar multa a ele. Não, não. E agora calas-me a mim. Não, não. Não, não. Se tivés alguma pergunta, agora cala-te para sempre. Tem, tem aqui uma pergunta, não é? Neste caso, falaste, não é? Vamos jogar aqui com o stand-in na... Boça. A substituir o EMP. Neste caso, o facto de terem o Bazzi disponível, vão ter este modelo aqui com o Bazzi num lado, a BR do outro, com a WP, ou vai ser a caraquinha a brilhar sempre? Assim, eu não sei se... Vai depender um bocadinho dos mapas, mas, em princípio, sim. Mapas que se possa jogar da WP, em princípio, são os que vão jogar. Eu só jogo da WP quando não há outra opção, porque eu não gosto de pegar na segunda WP. Mas, por exemplo, D2, Treino, Inferno... Pá, tudo que seja mapas, que dá para jogar com duas AWPs, acho que vão ser eles a jogar, sim. Muito bem. E agora, eu já ia, ao bocado, finalizar a entrevista, agora vou fazer mais uma pergunta. Esta LPCS, é para ficar em que lugar? Ou, quais é que achas... Agora, sem ter aquele clube politicamente correto, é para ficar em primeiro? Ok. Obviamente que é, mas quais é que achas que são as reais expectativas? Para ser o mais honesto possível, e espero que ninguém fique triste por dizer isto, o nosso foco não é o LPCS. Ok, ok. Nós vamos jogando o LPCS, porque, pá, é um torneio, faz bem jogar e tudo, mas... Tudo aquilo que nós vamos preparar e que vamos treinar realmente a sério, não vai ser para jogar no LPCS. Mais para a frente. Nós, basicamente, já se sabe que vai haver aquela... Portanto, a próxima MLPA tem acesso a outra XL. Exato. Pá, é treinar para aí. Aqui é a LPCS, como é óbvio, se me perguntar se eu quero ganhar, claro que quero ganhar. Se eu vou dar tudo e abrir o livro na LPCS? Não. Ok, está respondido. Mais claro, é impossível. Talvez que eu quero ver esse livro. Ele disse que eu ia abrir, ele disse que eu ia abrir o livro, portanto, não há nada para mim. Não pode abrir para ti, pode abrir para mim. Ah, desculpa, eu esqueci que tu és VIP. Obrigado. Encerra a entrevista, só saber. Cara, foi um prazer. Próximo jogo, cá estamos nós. Espero eu para te ouvir mais um bocadinho. Já com muitos, quer-te dar-me mútuo, não sei porquê, mas pronto. Boa noite para ti. E bem, encerramos este capítulo aqui do Bulls contra Kik no Inferno. Eventualmente vamos ter aí as estatísticas, mas nada foge desta partida. Se de um lado tivemos umas igualadas a aparecer, umas scouts até bonitas, não foi por aí além que os Kik conseguiam surpreender, o resultado diz por si, mas Bulls, por outro lado, teve um costume e um Chelsea a aparecer também. Aliás, a equipa teve toda nos seus momentos, mas aqui o maior destaque também será para o próprio costume e para o Chelsea, tanto ali na banana, como também nas próprias entradas e assegurar ali a zona do A. E mesmo nos retakes, o que estamos conseguindo ver, algumas boas estatísticas nos retakes também. Se fores a ver, no que diz respeito a Entres, tivemos ali um ABR mais ativo, neste caso. Portanto, é sempre importante. Cada jogador vai ter o seu momento importante, não é? Uns mais que outros, uns papam é que os outros não, mas toda a gente tem que fazer o seu papel. Mas é curioso que fales nisso, porque o ABR, apesar de ter apenas 5, aliás, desculpa, 11 kills, ele foi o jogador que matou menos na sua equipa, teve 5 Entres. Portanto, lá está. E voltávamos a falar outra vez, não é preciso matar sempre, mas é preciso matar nos momentos certos. E para ti, que é um MVP? Para mim, vamos ver. Ah, teria que tu dissestes Canheiros, é outro que quer vir do DOS2, não é? Não tem poeira no inferno, mas já teve. Mas também há galinhas e também teve outras coisas. Mas é Kassam que ganha aqui o MVP desta partida, com um rating de 1.60. Lá está, no que diz respeito a Dano, foi ele que foi mantendo aquela pressão sobre os kicks, foi ele que foi dando aquela dor de cabeça, foi ele que foi, inclusive, nesta ronda, fechar praticamente a ronda para a equipa dos Bulls e fechamos também nós, assim, este capítulo. Não se esqueçam, não saiam daí, porque nós temos mais uma partida daqui a pouco, X-Point contra Grow Up, não saiam daí, fiquem com os highlights. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho